Leitura de Oséas 14, de 2 a 10 Assim fala o Senhor Deus Volta Israel para o Senhor teu Deus, porque estava caído em teu pecado Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos O fruto de nossos lábios A Síria não nos salvará Não queremos montar nossos calvá-los Não chamaremos mais deuses nossos A produto de nossas mãos Em ti encontrarão o ófimo misericórdia E de curar sua perversidade Me será fácil amá-los Deles afastou-se a minha cólera Serei como orvalho para Israel Ele forcerá como liro E lançará raízes como plantas do Líbano Seus ramos onde estendesse Será sem esplendor como o da oliveira E seu perfume como o do Líbano Voltarão a sentar-se a minha sombra E a cultivar o trigo Florescerão como a videira Cuja fama se iguala a do vinho do Líbano Que tem ainda Efraim a ver com Hidro Sou eu que o atende e que olho por ele Sou como o cipreste sempre verde De mim procede o teu fruto Compreenda essa palavra, homem sábio Reflete sobre ela o bom entendedor São retos o caminho do Senhor E por eles andarão justos Enquanto os maus ali tropeçam e caem Palavra do Senhor Salmo Exponsorial 8081 Ouve meu povo porque eu sou o teu Deus Eis que eu sou uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas do seu fardo Certos, cestos pesados eu tirei de tuas mãos Na angústia me chamaste eu te salvei De uma nuvem trovejante te falei E junto às águas de Merib te provei Ouve meu povo porque eu vou te advertir Israel, ah se quisesse me escutar Em teu meio não existe um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor E da terra do Egito te arranquei Quem me dera que o meu povo me escutasse Israel andasse sempre em meus caminhos Eu lhe daria de comer a flor do trigo E com o mel que sai da rocha o fartaria Evangelho Glória a vós, Senhor Jesus Primogênito dentre os mortos Convertei-nos no que diz o Senhor Está próximo o reino de Deus Senhor nosso Deus é o único Senhor Amam Evangelho de Marcos 12 De 28 a 34 Naquele tempo o mestre da lei aproximou de Jesus Perguntou qual o primeiro de todos os mandamentos Jesus respondeu Primeiro é este Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor Amará o Senhor teu de Deus De todo o coração, de toda a tua alma De todo o entendimento, com toda a tua força Segundo o mandamento é este Amará o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento mais do que este O mestre da lei disse a Jesus Muito bem, mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus Não existe outro além dele Amará-lo de todo o coração, de toda a mente Com toda a tua força Amará o próximo como a si mesmo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que eu tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tem que fazer perguntas a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Mistérios dolorosos Divino Jesus Nós oferecemos este texto que vamos rezar Meditando nos mistérios da vossa redenção Considem por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus, Nossa Mãe As virtudes não são necessárias para bem rezar E a graça ganharmos as indulgências Dessa santa devoção Mistério doloroso Primeiro, oração no horto A opção pelo sacrifício A flagelação do Senhor O domínio corporal A coroação de espinhos A retidão mental Jesus carregando a cruz A paciência A morte de Nosso Senhor A citação da vontade divina Querido Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo, Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da vez de Maria Padeceu do seu pão aos pilatos Foi crucificado Morto e ceptado Desceu a mansão do nosso Todo o terceiro dia Subiu os céus Assentado de direito De Deus, Pai Todo-Poderoso Onde a julgar os vícios do morto Criei no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão do Santo Na ambição dos pecados Na instituição da carne Na vida eterna Amém E honra e glória A Santíssima Trindade Glória ao Pai É o Filho do Espírito Santo Minha psíquia O Senhor que se aclamei Meu Jesus Perdoa e vai No fogo e no inferno Leva as almas Tudo para o céu Se escorri Principalmente Muitas casas Muitas casas Muitas casas Pai nosso Sainte do céu Santo Que ative o vosso nome Benói E vosso reino Ser feito Vossa vontade Na terra Como no céu Para o nosso Cadido É o Deus Perdoar E nossa ofensa Que nós Perdoamos Defendido Onde chega A indicação Muitas casas Amém 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 Amor e cheia de graça Que o vosso Muitas casas Muitas casas Muitas casas Muitas casas Pai nosso Sainte do céu Santo Que ative o vosso nome Benói Vossa Feito Vossa vontade Na terra Como no céu Para o nosso Cadido É o Deus Perdoar Nossas ofensas Que o vosso Perdoamos Dependido Onde chega A indicação Muitas casas Muitas casas Amém 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 Amor e cheia de graça Que o vosso Teve a mulher De teu fruto A sainte do céu De santo Maria Meu Deus O rei 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 Amém Amém Amor e cheia de graça Que o vosso Teve a mulher De teu fruto A sainte do céu De santo Maria O rei O rei O rei O rei O rei O rei Amém 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 Glória ao Pai É o filho Amém. Amém. Amém.